A CIDADE NO BRASIL 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 Né, Júpiter? É! Nossa! Olha! Um balão! Que demais! Eu nunca andei de balão Vamos segui-lo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se a gente tivesse ido pela minha rua Dava pra ter seguido mais em frente Onde tá o balão? Ele voou pra lá! Mas a rua acabou! Tchau, tchau, balão! E aí? Quem quer andar de skate comigo? Ela nem esperou a gente responder a pergunta Eu tenho que ir pra casa É! E eu não tô com vontade de andar de skate agora E eu tenho aula de piano! Tá quase na hora! Tchau, Luna! Tchau, Júpiter! Tchau, Igor! Ei! Espera por mim que eu também tenho que ir embora! Tchau! Tchau, Tom! Tchau, Igor! O Claudio não vai acreditar que a gente viu um balão de verdade! É mesmo, Júpiter! Vamos pra casa contar pra ele! Claudio, você não vai acreditar nisso! A Luna, a Alice, o Tom, Igor e eu... A gente viu um balão de verdade! Ele voou, Claudio! Puxa! Não ia ser muito legal a gente ver mais balões? É mesmo? Já pensou? Um monte de balões coloridos no céu? Luna, aonde fica o motor do balão? Ele deve ter um motor, né? Pra voar que nem um avião! É que, na verdade, o balão é diferente do avião, Júpiter! Será que ele só precisa de vento pra voar? O que será que faz o balão subir lá pro céu? Eu quero muito saber! Eu quero saber! Por que o gato mia! Verde por fora, vermelho por dentro é a melancia! Eu quero saber! Não quero dormir! O que tá acontecendo eu vou descobrir! Júpiter, Cláudio, vamos descobrir como os balões sobem lá pro céu! Eu acabei de ter uma ideia para um experimento perfeito pra isso! Vem! Opa! Tcharam! Aqui está o nosso lindo balão! Pena que a gente não tem nenhuma bexiga de festa! Daí ia ser mais legal ainda! Tudo bem, Júpiter! Podemos fazer sem as bexigas mesmo! Vai ficar muito legal! Você vai ver! O que é isso, Luna? São saquinhos de areia que ajudam o balão ficar no chão até que ele esteja pronto pra voar! E agora? Como ele vai voar? Com o vento! Hora do nosso balão subir! Já sei porque ele não tá voando! Você esqueceu de tirar o saquinho de areia! Ah, é mesmo! Não tá funcionando! A gente tirou o peso extra, encheu o lenço de ar, fez vento... Hum... O que tá faltando? Também não sei, Cláudio! Não entendo porque o nosso balão não tá voando! Mas tem um jeito da gente descobrir isso! A gente vai fazer de conta que a gente era balão e entender o que precisamos fazer pro balão subir lá pro céu! Não é legal? Eu quero ser um balão bem colorido! Somos balões! Júpiter, você ficou bem bonito e bem colorido! Você ficou bem peludo! Eu não sou peludo! Estamos amarrados! Não podemos voar sem soltar as cordas! Como vamos fazer? Boa ideia, Cláudio! Agora só temos que soltar o saquinho de areia pra podermos subir lá pro céu! É pra já! Será que minha roupa peluda de balão que tá me fazendo sentir esse calorão? Também tá com calor! Eu também! Olha! O calor está vindo de dentro da gente! Quem fez essa fogueira no nosso balão, Luna? Acho que não é uma fogueira! Eu tenho um também! É! Tem sim! Mas pelo jeito é esse ar quente do fogo que está fazendo a gente subir cada vez mais pro céu! Oh! Parece que ele deixa a gente mais leve! Então é por isso que a gente sobe? Por causa desse ar quente dentro do balão? A gente sobe por causa do ar quente! E voa por causa do vento! Mas balões! Acho que é um desfile! Sobe! 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 Esquenta! Esquenta! Gente! Sobe! Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente! Explica! Não se afobe! É que fora do balão o ar é frio e pesado! Já o ar de teto do balão é leve e quente! Tão leve e tão quente que levanta a gente! Ha, ha, ha! Eu não disse! E bate o vento a gente voa! Se a rajada for boa, dá pra ir até Lisboa! Sobe! Sobe! Esquenta! Esquenta! A gente sobe! Usa o queimador, Júpiter! O queimador, Cláudio! Hora das notas, amigos! Hora das notas! Aterrissar! Eles estão deixando o ar quente sair pra descer! Quero deixar o ar sair também! Tô curioso pra saber minha nota! Será que tem mais algum balão peludo por aí? Essa é a melhor experiência de todas! A descida do balão Luna foi ótima, né, Cláudio? Vou dar nota dez! Duas notas dez! Isso é muito divertido! E agora já sabemos como o balão sobe lá pro céu! Os balões sabem que o ar quente dentro deles é mais leve do que o ar do lado de fora! Você está certíssimo, Júpiter! Dez pra você também! Ha, ha, ha! É! Só nota dez, só nota dez! Balão Júpiter é nota dez! Ha, 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 ha! Balão Júpiter, Balão Cláudio! O que acham de nós fazermos um show de balões pra Alice, pro Tom e pro Igor? Legal! Tá todo mundo aí! Bom, então, podemos começar! Excelente trabalho! Este balão ficou muito bom! Obrigado! Eu sou um balão! Bem-vindos a bordo! Aqui embaixo, temos o cesto, nossa cabine! Aqui acima, o queimador! É ele que faz o calor! Mais acima, o envelope! Quando ele enche de ar quente, a gente sobe! Para o céu! O ar quente é o que faz a gente subir! Mas como ele sobe? Sobe, sobe, esquenta! Esquenta, a gente sobe! Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente! Explica, não se afobe! É que fora do balão o ar é frio e pesado! Já o ar de dentro do balão é leve e quente! Tão leve e tão quente que levanta a gente! Isso foi incrível! Essa música é demais! Perfeito, Júpiter! Muito bem! Ei, será que tem mais sanduíches? Fantástico, Luna! Foi um show excelente, viu? Eu acho que eu nem pisquei! Foi muito bom mesmo! Nem piscou o olho? Como assim? Dá pra ficar sem piscar? Quantas vezes piscamos os olhos por dia? Deve ser mais de cem vezes! Ou mais mil? Um milhão? Ou será que mais? Muito curioso! Quantas vezes a gente pisca em um dia? Por que será que a gente pisca? São tantas perguntas! Tchau! 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 Alunos de Manaus, alunos do Amazonas, vamos estudar juntos? Então, agora vamos para aulas online, que legal! Eu daqui, você daí, sou a professora Vilma Mendonça e estamos aqui para a gente estudar junto. Vem comigo! Então, vem comigo, vem aprender o que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar na nossa primeira aula de matemática, os números e operações. O nosso conteúdo primeiro, nós vamos falar de números pares e de números ímpares. Vamos falar também sobre as ordens crescente e ordem decrescente. Nós vamos comparar, ordenar os números naturais de qualquer grandeza. Então, olha, esses números, esse número par e esse número ímpar que tanto vocês conhecem aí na hora das brincadeiras. Então, quando vocês estão brincando e querem ver quem é que vai começar, o que você faz? Você faz lá, eu par e tu ímpar. Um, dois, três e já. Então, vamos começar a nossa aula. Quem ganhou? Quem ganhou foi você! Vem comigo! Vamos aprender que os números ímpares e números pares... Vamos passar aqui, próxima cartela. Mas antes de a gente conhecer quem são os números pares e números ímpares, vamos para os nossos números, né? Que temos aqui os números 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E o zero que vai fazer uma grande diferença na sua vida aí. Você está me acompanhando, presta atenção para cá. Olha só! Vamos mudar essa cartela aqui, eu vou te dizer o que mais nós temos aqui que aprender. Olha aqui, os números pares. Os números pares, eles são os números terminados. Olha, em, vamos lá, deixa eu marcar para você aqui, que o número par, os terminados em 0, os números terminados em 2, 4, 6 e 8, são chamados de números pares. Todo número par são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E todo número que é par, ele é divisível por 2, então não sobra nada. Par quer dizer dupla. Vamos passar para a nossa próxima cartela. Você já aprendeu o que era par, números pares. Agora vamos relembrar, porque vocês já estudaram isso, vamos relembrar os números ímpares. Olha, números ímpares aí na... Vamos lá, então, os números ímpares são aqueles números terminados. Olha comigo. Em, 1, 3, 5, 7 e 9. Olha como é fácil. Isso você já sabe. Presta atenção aqui, olha para mim, olha aqui o que está acontecendo. Números ímpares, você já conhece, mas aquele que ainda não conseguiu aprender, agora vai ficar muito fácil. Me acompanha. Números ímpares, toda vez que ele é dividido, que ele forma um par, ele vai ficar sobrando 1. Então, presta atenção aqui, olha. Números ímpares no quadro. Vamos para essa próxima tela? Então, para que você entenda melhor, vamos para o nosso exemplo. Aqui, no nosso próximo... Aqui, ó. Esse exemplo que vai mostrar para você que a junção dos dois vai formar o par e sem sobrar nada. Olha aqui, ó. Mostrei aqui que não sobrou nada. O número 4 também não sobrou nada. E assim, sucessivamente, o 6, o 8, o 10. Já com os números ímpares, vai sobrar. Vamos para esse outro exemplo. Que o 1 não tem par, não faz par com ninguém. O 3 vai fazer o par e vai sobrar 1. O 5 vai fazer dois pares e vai sobrar 1. E assim, sucessivamente, o 7 e o 9. Então, assim foi os nossos exemplos aqui, ó. De números pares e números ímpares. Agora, vem comigo. Vem ver como nós vamos reforçar esse assunto. Esse assunto que você já trabalhou, que você já estudou. Vamos reforçar comigo. São as séries numéricas em ordem crescente e ordem decrescente. Lembrou? Então, aquele assunto que agora nós vamos consolidar aí. Então, quando contamos as coisas que vão aumentando de quantidade, estamos contando em ordem crescente. Por exemplo, vamos contar que o 1 vai aumentando 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Esse numeral vai aumentando, aumentando. Então, nós consideramos, nós chamamos ele de ordem crescente. Vai crescendo. No nosso próximo exemplo, aqui, olha só. Ordem crescente. Na escadinha, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo e o número vai aumentando. Então, ordem crescente. Olha os blocos. Quanto mais tem o número vai aumentando, mais vai aumentando os blocos. O 1, o 2 aumentou, o 3 aumentou e assim a escada foi aumentando, subindo os blocos. A mesma coisa aqui, vai subindo, vai aumentando, vai subindo, vai subindo, até chegar no número bem maior. Assim, esse número nós consideramos ele, chamamos de ordem crescente. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, que vai mostrar para vocês o que é a ordem decrescente. Ao contrário da ordem crescente, esse daí vai fazer, vai diminuir. Presta atenção. Quando contamos coisas do final para o começo, os números vão diminuindo. Nós contamos ainda agora que era o 6. Contamos do menor para o maior. Agora, nós vamos contar do maior, vai diminuindo, vai diminuindo até chegar no menor. Descemos a escada, então, esse é chamado de ordem decrescente. Desceu a escada, foi descendo, vai diminuindo o número, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar naquele número menor. Consideramos aí que você que já tem esse conhecimento prévio de como, de aumentar o número, de diminuir o número, é um conhecimento seu. Isso daqui vai só te reforçar. Vamos lá para esse novo exemplo. Ó, ordem crescente, vou subir a escada. Ele está subindo, logo vai aumentar o número, que vamos chamar de ordem crescente. Vai descendo a escada, vai decrescendo. Vai chamar de ordem decrescente. Subiu e desceu. Ordem crescente e ordem decrescente. Então, agora vamos ver o que foi que você aprendeu. Vamos exercitar, fazer uma atividade que vai melhorar o teu aprendizado. Vamos lá? Vamos então para a nossa primeira pergunta. E estas bolas estão em que ordem? Crescente ou decrescente? Você vai olhar, você vai observar, como você já aprendeu nos outros exemplos, então agora você vai responder. Vamos te dar um tempinho e você vai responder. Daqui a pouco eu volto contigo. Música Se inscreva no canal 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 E aí E agora nós vamos para a segunda questão Olha como está bonito Números coloridos E você vai responder daí Porque eu sei que você sabe Então a pergunta é Escreva os numerais dos balões Em ordem crescente e decrescente Vamos lá responder? Vamos lá responder? Vou te dar um tempo E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Então, se inscreva. Vamos aqui. Vamos aqui. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. em ordem. Vamos lá. Vamos lá. O 15. O 15. O 15. O 15. decrescente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui. Vamos lá. 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 vai começar? É o pá ou é ímpar? É o pá, é o ímpar. Um, dois, três e já. Quem começa a brincadeira? É da sua vivência. Números crescentes e decrescentes, vocês já conhecem aquele número que vai aumentando, vai subindo a escadinha, é o número de ordem crescente. O número de ordem decrescente é aquele que vai começando do maior, vai diminuindo até chegar no menor. Então, essa foi a nossa aula, sei que você aprendeu muito com isso. Estamos muito felizes, muitos felizes de estar participando com você aí da sua casa. Dúvidas? Está com dificuldade de resolver isso, encontrar quais são os números pares e números ímpares? Então, vamos lá tirar essa dúvida. Vamos lá? Se nesse numeral aqui eu tenho de um, dois e eu posso formar os pares? Vou formar dessa forma aqui. Juntei de dois em dois, não sobrou nada. O nosso numeral aqui vai ajudar a gente a entender que se eu formar de dois em dois, vai formar números pares, então não sobra nem o número. Se eu tiver aqui... Olha que linda florzinha da professora. Então, duas florzinha, duas plantinha formou um par, mas se eu tiver mais uma florzinha, mais uma plantinha aqui fora, ela vai ficar sobrando. Então, dentro do conjunto eu tenho dois. dois, um, um, dois. Fora eu tenho um. Então, formou um grupo de número par e quem sobrou um e quem está fora é ímpar. Entendeu? Deu para entender agora? Não? Então, bora dar mais um exemplo. O que é que você tem aí na sua casa que pode formar par? O que você usa? O que você utiliza na sua casa que forma par? Você usa sapatos, meias, né? Isso tudo é par. Isso tudo forma um par. Então, não vai sobrar nada. Mas o que é que podemos usar como números ímpares, né? São aqueles objetos que não vão formar o par, vai ficar sobrando um. Então, tá aí. São os números ímpares. Espero que você tenha aprendido, prestado atenção, né? A aula foi boa, foi para consolidar o assunto que você já estudou nos outros anos, né? Conto com vocês nas nossas próximas aulas. Estou esperando vocês. Estudem e se cuidem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Shopping Center Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Segundo foi orientado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto